Opa, seja muito bem-vindo, aqui é o Moisés Santos e eu estou passando rapidinho só para te avisar que as inscrições para o treinamento Faculdade do Dinheiro 3.0 já estão abertas e eu quero te ensinar dentro desse treinamento como você ter resultados de 100 a 1000 reais por dia trabalhando com marketing de afiliado, se você tem interesse em aprender a ganhar de 100 a 1000 reais por dia trabalhando com marketing de afiliado, você vai encontrar um link aqui na descrição desse vídeo em alguma parte, clica aí e nos vemos do outro lado que eu quero te mostrar um método de 4 passos simples onde você vai aprender a construir um negócio totalmente do zero, mesmo que você seja um completo iniciante e não entenda nada de marketing digital e vendas online, eu quero te ensinar o meu método que eu venho aplicando há mais de 8 anos para ter resultados semelhantes a esses que eu acabei de te mostrar e que você também pode copiar esse método e passar a aplicar e viver 100% da internet, então clica no link que está aqui por baixo acima nessa página e nos vemos lá do outro lado, tchau tchau! 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 tchau!